Boa noite aos amigos ligados no canal do Vozão, ótima noite, né, hoje trazendo notícias agradáveis, positivas, vencemos mais uma dentro do Campeonato Brasileiro da Série A, oremos, seguimos firmes e fortes agora classificados, né, oficialmente classificados para a próxima fase da Copa do Nordeste, como líder ainda não, né, mas a Copa do Nordeste a gente já ganha um pouco mais de tranquilidade para trabalhar aí para o restante da temporada, então, sem sombra de dúvidas, espetacular o resultado do último sábado e tem muito mais assunto, né, para quem está chegando na live aqui já dá para identificar, né, que tem Copa do Nordeste, tem contratações, tem reapresentação, que é amanhã, tem apresentação, que é hoje, né, eu falei Série A, ó, me emocionei, quando for na Série A aí você, você fica tranquila, tá, mas eu falei Série A, fiquei emocionada, quem deram fosse ser a Série A, ah, meu Deus do céu, mas vamos que vamos, né, além da questão da Copa do Nordeste, né, que eu já falei aqui, tem a questão de reapresentação, o Pacheco se voltou, que eu acho que é outra notícia agradabilíssima de passar para o torcedor que nos acompanha, o Departamento Médico não teve muita mudança, aí tem o time buscando contratação, linda de um atacante, tem um dentinho apresentado já no BID, então assim, o pacote foi bacana, o pacotão foi extremamente agradável, e também tem novidade boa, o canal do Vozômena estará em coletiva de imprensa do clube, nem respeita a polícia não, para tu ver, viu? É, compadre, mas estaremos em coletiva de imprensa do clube, tá certo? Vamos que vamos, minha apresentação de um novo patrocinador, o pacote tá grande, tá vasto, muita coisa boa, muita notícia boa, estamos de volta, não sei até quando, né? Viva o patrocinador, né? Reconhece que as mídias independentes, né? Na verdade, o jornalismo independente tem seu valor, né? Videoblog do Camps, trabalho dos meninos do TatiCast, e por aí vai, por aí vai, por aí vai, né? Essa turma maravilhosa. Hoje estou patrocinado de Adidas, tá? Estou patrocinado de Adidas, né? A Nike tentou também, mas hoje estou de Adidas. Como é? Pois é, não é, rapaz, mas daqui a pouco eu dou um ajuste aqui. Mas enfim, pra falar de tudo isso comigo aqui, tá o meu amigo Batão, né? Como é que você tá, meu amigo Batão? Tudo bem com você? Tudo ótimo, Rodrigo. Boa noite, galera. Boa noite mais uma vez também ao Rodrigo. O que não falta é assunto hoje, é resenha, é informação e ótimo, né? A gente falou tanto, né? Boas notícias que a gente até brincava que a gente era cavaleiro do apocalipse, né? Então a gente traz uma ruma de boa notícia e bora que bora. É, notícia boa tem que ser de ruma, né? Como a notícia é ruim, quando ela vem, ela rende caminhão. Vamos começar pela nossa vitória? Deixa eu, só antes da voz da consciência, quanta voz da consciência coloca? Por favor, voz da consciência, coloque os melhores momentos. Nossa, me chamaram de barbaça, que aí você não sabe nem brincar, né, meu amigo? Bloqueia, não, tô brincando, bloqueia não. Abraço, Ricardinho, você tá de sacanagem com a minha cara, né? Mas bote logo aí, voz da consciência. Agora eu vou falar agora a ele. Bote aí, voz da consciência, os gols de sábado, por favor, bote na tela, por gentileza. Deixa eu ver se eu tô com moral com a voz da consciência. Eita, a voz da consciência de pode esperar, né? Tem a nevo. Tudo bem, voz da consciência, eu espero, me ajude. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse patrocinador também, tá? Opa, foi isso. Cadê o Batão? Torcedores, calma. Muita gente já nos assistindo aqui, já passou. Opa, diga a voz da consciência. Caiu o Batão? Caiu. Eita, minha filha. Já lá me deu. Fui falar em boa notícia, o Batão se tremeu todinho, voz da consciência. Me ajude. Homem, bote aí os melhores momentos pra pouca na tela, que eu tô meio difusado aqui, um negócio meio estranho. Bote os gols que é muito mais bonito. Arrocha. Ah, rapaz, foi o computador de Betão que caiu. Caiu, caiu, mas não pra pouco não. Ele chega já, viu? O Davi tá perguntando quando é que eu vou dar o fundo. É, tá difícil, viu? Vai dar consciência. O negócio tá puxado. Dois minutinhos só eu faço aí a vez aí com os melhores momentos. Tô tentando entender que diabo de luz é esse que aconteceu aqui, tá? Não bloqueio o rapaz não, pelo amor de Deus. Galera, eu gostei e quero já deixar claro que a gente tava já consciente de colocar os melhores momentos, que foi bacana demais o feedback do último sábado lá no estádio, viu? Irado, foi massa. Muita gente tirando foto, retrato, registrando que nos acompanha, que é membro do canal do Rosão. Irado demais, acho que é na câmera. Enfim, a gente vai resolvendo aqui no decorrer do tempo. Mas foi bem bacana, né? Bem bacana mesmo. Bem legal. Foi show. E a vitória, né? Eu não vou cornetar agora, não. Mas não tem muita coisa pra cornetar sábado, não, né? Você também dá acesso ao que é de César. Foi massa, foi genial. A Lívia não foi e foi melhor ainda. Não, tô brincando. Uma pena que a Lívia não estava lá. Mas foi bem legal. O feedback foi bem bacana, bem interessante. A gente assistiu o jogo ali na Superior Central. Muita gente nos acompanhando já, hein? Quase 200. Já passamos das 100 curtidas, né? Vocês me ajudam. Voja Consciência, está subindo o MM, tá? Vamos ter calma, Voja Consciência. Vamos começar com um assunto diferente, então? Bora falar de um assunto aqui, né? Aleatório, que vale um registro simples, né? Pra gente não quebrar muita cabeça e não se estressar. A Lívia tá mandando me lascar. Turma, seguinte, hoje, tá? Hoje, a Justiça, digamos assim, reanalisou toda essa esculhambação que é o pleito eleitoral do Ceará e, senhoras e senhores, o presidente Opsão de Castro voltou até a eleição confirmada, né? A eleição está novamente regular, digamos assim. Tá, opa, Voja Consciência. Tu quer me engongar, Voja Consciência? Então, a gente passa rápido essa notícia, né? Porque não tem muito o que falar, não. Nosso querido lá que... O camarada lá que acaraiou o negócio naquela primeira vez, disse, não, rapaz, deixa o Castrinho aí. Agora ele disse que a eleição é normal. Então, o Castrinho voltou a ser o presidente... Ele não deixou de ser, né? Mas o Castrinho segue como presidente de fato e de direito, tá? Não se preocupem. Voltou a ser o presidente da República Federativa do Ceará Esportivo, que eu tô brincando. Então, o que muda, né, de agora? Agora, ele segue agora, mais do que nunca, normalmente, presidente do Ceará Esportivo em clube, tá? Então, a primeira notícia, até enquanto a Voja Consciência sobe os melhores momentos, essa questão de... da eleição do presidente Opsão de Castro. Não realmente tá conversando, né? Já tá confirmado, segue a vida, segue o jogo. E aí, Betão, lhe derrubaram, Betão? O notebook me derrubou aqui, aí eu comentei aqui já no privado. Eita! Tá me ouvindo? Agora o Betão voltou e voltou mudo, rapaz. O negócio é sério, viu? Vou lhe dizer uma coisa. Eita, meu Deus do céu. Calma, Betão. Aperte o botão direito aí, ó. Faltou, Rinha, direito. Tu tá? Eu não tô, não. Tá perfeito, limpo e de verdejante. O do Betão? Tá me ouvindo? Tô, eu tô. Então é o meu. Eu não tô ouvindo o Betão, sério. Não tô ouvindo o Betão. O canal do Volzão com a corda toda, viu? Não, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Calma, vamos lá. Senhores e senhores, o MM já tá pronto? Vai dar consciência. Paz, eu acho que é o meu computador que tá meio coisado, então, viu? Vou lhe dizer uma coisa. O meu aqui não saiu bolhufas nenhum. É não, Rodrigo, eu sei o que é, cara. É a tua conexão. Ah, tá. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Temos o MM? É, na hora, vamos lá. Papoca, menino. Matão, vamos falar um pouquinho sobre o jogo. Ah, eu adorei a vitória, né? Como é que eu não gosto de vitória? Quem que não gosta de vencer, né, Betão? Só que me deixou um pouco agulhar nos primeiros minutos, Betão, eu te confesso. Porque o Ceará, ele marca muito em cima da equipe do CSA, tá? Mas a gente foi pra um jogo de trocação nos primeiros minutos que eu achei perigosíssimo. Se fosse um time um pouquinho mais qualificado, e o CSA é o time mais qualificado que nós pegamos do outro grupo, até, fora o nosso rival, né, fora o Fortaleza, se fosse um adversário um pouco mais qualificado, acho que aquele jogo de trocação teria sido mais perigoso pra equipe do Ceará. Não gostei, né, um ataca daqui, pega de lá, contra-ataque daqui, contra-ataque de lá. O CSA nem deu nenhum ataque perigoso, né, não tem um ataque perigoso nesse jogo de trocação, não tem. Muito pelo contrário, o Ceará com menos 10 segundos já dá um chute cruzado, a bola passa na boca do gol, e ninguém bota o pé pra empurrar pro fundo do barbante, porque quem chutou era quem era pra estar lá. O Ceará segue no ataque, o Mendoza reclama de pênalti, o goleiro pega. Aí você tem um outro ataque com o Mendoza lá pelo lado... Deixa eu ver se é esse agora. Tem mais uma chegada aqui pro Ceará, ó. Lá vai Lima, lá vai Lima, isso, exatamente. Tocou, bateu de novo. Aí lá vem mais Ceará. Então assim, o Ceará, né, ele não leva sustos. Mas esse jogo de trocação me deixou um pouquinho chateado, preocupado. Mas depois o time se realocou muito bem, e nós fizemos um ótimo jogo, gostei demais. Pra mim, o destaque segue sendo o Mendoza, junto com o Vitor Luiz. São dois jogadores espetaculares, que vivem momentos espetaculares. O Vina, mais uma vez, marcou um gol mesmo de atacante, né? Aquele atacante mesmo, né? Aquele cara que chega fazendo aquelas jogadas em profundidade, fazendo muito bem o facão, né? Passe genial do Nino Careca Paraíba, nosso Severino. Severino num passe de sinuca, né? Literalmente. E no conto geral, eu acho que foi um jogo bastante agradável de assistir do Ceará. E eu quero ouvir de você o que é que você achou do Ceará no jogo do último sábado. Diga lá, Betão. Então, Rodrigo, eu achei que o Ceará, é como você falou, esses primeiros momentos foram um pouco complicados, né? O famoso dar pano pra manga, né? Você acaba ficando, né? É complicado, porque vamos lá. O Ceará mostrou qualidade, foi muito mais tranquilo, mostrou um jogo muito mais sóbrio nessa partida. Só que ele não conseguiu, nesses primeiros minutos, que poderiam mudar o jogo. Claro, isso aqui a gente tá falando de possibilidade. Poderia ter complicado um pouco mais a situação. Não complicou e depois equilibrou o jogo, né? Conseguiu pressionar o CSA, né? Conseguiu criar chances, fazer os gols. Então, assim, foi mais uma questão de... A gente pode dizer que ficar mais atento, né? E, assim, até pra comentar dentro do jogo, eu até cornetei um pouco no Twitter, né? De maneira leve. O Lucas Ribeiro, de volante, eu não sei se... Eu só não vou falar que eu tenho saudade do Marlon com o Lucas Ribeiro de volante, porque eu acho que é trocar o ruim pelo ruim. Mas que, assim, é impressionante como o Lucas Ribeiro não agrega em nenhum canto. E aí é só pra fazer esse adendo, né? Ele é cintura dura, né, Lach? Minha nossa senhora. Se fosse botar ele pra dançar um mambo, alguma coisa assim do tipo, nós íamos morrer de fome. Ainda bem que ele é zagueiro. Mas a gente quer cintura dura demais, né? Eu não sei se você concorda comigo, Rodrigo, que aí pode ser... Pra que ele foi fazer aquele pênalti no último lance? Que ele deu uma voadora no cara e o juiz não quis marcar. O cara também é conhecido como Asvaldo, viu? Ele derrubou o Asvaldo. É, não... É, dentro... Eu fiquei, assim... Também achei pênalti, também achei pênalti. O jogo decidido, totalmente decidido, não tinha nada. Assim, tudo bem, não ia... Ai, meu Deus, se fosse um pênalti, 2x1. Beleza. Mas, assim, e se não fosse, entendeu? Eu acho que a gente sempre tem que ficar nesse... E se fosse 1x0, né? Ser descuidado daquele jeito. Então, assim, além de eu achar a cintura dura, o Lucas Ribeiro como volante, e como zagueiro também, não vou mentir, ele não tem uma qualidade no passe pra estar ali. E eu não tô nem falando que o Marlon tenha, viu? Eu não tô falando que eu quero o Marlon, não. Mas, assim, né? É complicado, é só pra falar que, assim, eu não acho que essa utilização como volante, claro, tem o Lindoso, né? Vão voltar o Richard, todo mundo sabe que, né? Não vem... Não vai continuar, mas... Quando tiver que improvisar também, né? Complicado. Sem dúvidas, a chegada do Lindoso dá uma paz de espírito pra todo mundo, né? A chegada do Lindoso, ela é super importante, ela nos dá aí um know-howzinho aí pra... Recuperar os jogadores que estão no departamento médico, né? E aprimorar a parte física do Lindoso, que já deve estar boa, ele tava à disposição na equipe do Inter. Torcer pra que o Richard já adiante o máximo possível a sua recuperação, que o Sobral saia desse DM, né? Daqui a pouco eu tenho alguns detalhezinhos de bastidores sobre esse jogo da Tuneluso, tá? Que tem algumas coisas que estão sendo definidas. Daqui a pouco eu falo sobre isso também. Nem coloquei na chamadinha da live, mas tem esse assunto pra falarmos também, Betão. Mas assim, Betão, assim, vamos lá. Vamos analisar o jogo. Betão, o Ceará, ele tem esse jogo de trocação, que eu vou repetir, não acho saudável. Contra adversários desse nível, eu acho até que dá. Contra adversários de um nível maior, não dá. Mas nós seguimos, e aí mérito pro Thiago Nunes, nós seguimos atacando bastante, né, Betão? Criando possibilidades, buscando possibilidades, tentando. E mesmo com a vitória por 2x0, ficou aquela sensação que dava pra ter sido mais, né? Dava pra ter deixado o jogo um pouquinho mais tranquilo. Mas assim, no campo do geral, me agrada muito a atuação do Mendoza, já até falei isso. Mas reforço porque o Mendoza vive um grande momento, né? Vive seu ápice físico. Ninguém ganha no 1x1 do Mendoza nesse retrato de momento agora da temporada. Ninguém ganha. É um negócio impressionante. Quando ele bota na frente, pode sair do meio que ele vai passar. O Vitor Luiz segue muito bem, né? E é sintomático que o Vitor marque mais um gol no dia que o Pachequinho tá de volta. O que é uma notícia magistral pro torcedor da equipe do Ceará. É bom demais, bom demais mesmo ver o Pachequinho de volta. Dá aquele calor no coração, aquela felicidade ver o Pachequinho de volta. E assim, eu queria destacar, né? Começando pelo goleiro Luiz Otávio. Começando pelo goleiro, passando pelo Luiz Otávio. Tem tamanho, mas não é. Começando pelo goleiro, passando pelo Luiz Otávio. Pra não ser cruel com todos esses da zaga. Vamos lá. O João fez uma partida muito boa. E o João começa o gol do Vina. O João começa o gol do Vina. Mas não é aquele comecinho, ah, papapá, papapá. Ele começa o gol do Vina. O primeiro passe da bola, do contra-ataque, é feito pelo João Ricardo. O João lança pro Nino. O Nino faz uma belíssima jogada. E acha o Vina na cara do gol. Então, assim, uma boa partida do nosso goleiro. E até participando do cunho ofensivo do time. Na lateral direita, eu gostei demais do Nino. Esse tipo de passe, esse tipo de efetividade ofensiva que eu espero do Nino Paraíba. Mas já consciência, se você puder tirar e botar de novo o M&M, você deu uma leve embaçada. E aí, é isso que nós esperamos do Nino Paraíba. Esse lateral que apoia, que ajuda no ataque. Então, assim, fiquei feliz demais pelo Nino. Baita participação no gol. Nossa zaga foi muito bem, Messias e Luiz Otávio. Muito segura. O Vitor Luiz, mais uma vez, o craque do jogo. Até escolhido pelo Nordeste FC Sporting Bet. E aí, passa para o meio campo. Não gostei da partida do Lucas. Não foi uma partida tenebrosa, péssima, grotesca. Mas, de todo o time, acho que ele destoou. Poderia ter ajudado um pouco mais ali na volância. Aí, você vai passando mais para frente. Você tem o Richardson. Que o Richardson, eu não gostei do jogo do Richardson. Achei que ele errou passe demais. Na segunda etapa, ele dá uma leve recuperada. Mas, o Richardson é um cara que eu espero muita coisa. Por isso que eu estou dizendo que eu não gostei da parte dele. Porque eu acho que ele sempre pode dar mais e mais para a equipe do Ceará. Mas, foi um jogo regular. O Richardson, eu cobro grandes jogos. Que é um grande jogador. Jogador acima da média. Aí, você vai para o meio campo. Gostei do Lima. Você achou do Lima, Betão? Não foi um grande jogo. Não foi um excelente jogo. Parece em recuperação. É. Aquele cara que está voltando em marcha lenta. Um pouquinho. Mas, eu acho que ele não foi tão mal como em outras oportunidades. Ele já foi pior. Digamos assim. Sim. Você concorda comigo que ele já foi pior? Acho que ele ajudou um pouco mais no jogo de hoje. Pode falar, Betão. Não, que eu acho que ele, assim... Não foi o Lima. Não é o Lima que a gente se espera. Acho que a gente... Antes de tudo, vou falar isso. Não é porque a gente está falando que ele não foi tão mal que foi. Betão, você foi muito feliz? Porque é outra cobrança que nós fazemos aqui. A gente conhece o futebol do Lima muito bem, cara. Jogador que sabe jogar. Que é inteligente. Que tem bom passe. Que é efetivo. Que aparece em grandes jogos. Mas, a gente tem que entender, né? E o torcedor tem que entender que o que a gente cobra dele aqui é que ele faça bons jogos. Né? Ele faça bons jogos. Porque é o normal dele. Ele tem que jogar normal pra nos ajudar. Né? Se o cara tá dizendo aqui, o Lima não jogou nada. Você tá ficando doido, né? Aquele clássico lá do 3x1, ele jogou nada. O clássico do 4x0, ele não jogou nada. Pelo amor de Deus. Fora os outros vários jogos que ele joga bem. Contra o Goiá. Enfim, não vou ficar enumerando jogos do Lima aqui. Mas é um jogador que já ajudou o Ceará demais durante várias temporadas. Ele é muito cobrado pela falta de efetividade e pela falta de movimentação de forma mais elétrica dentro do jogo. Ele é aquele cara que, de vez em quando, ele apaga. Agora, igual o computador do Betão apagou agora há pouco. Né? Do nada. Mas tem dia que ele acorda. Tem dia que ele acorda e sai da frente, né, amigo? Ele é um cara fundamental em vários e vários jogos. Né? Então, assim, ainda bem não dá pra expurgar do jeito que estão fazendo aqui, não. Eu gosto muito do Lima e acho que é um jogador super importante de se ter do elenco. Passando para a Vina. Gostei do jogo do Vina. Passes inteligentes. Boa participação. Foi coroado com o gol. Só acho que ele ainda tem que caprichar um pouquinho mais nessa questão da preciosidade, principalmente nos passes. O Mendoza, pra mim, foi o grande jogador. Tem sido, né? Não só tem sido. O grande nome da temporada, né? E pra finalizar, pra passar pra você, Betão, gostei também. Assim, vamos lá. O Kleber, taticamente, ajudou. Agora, Daiá César também o que é de César, né? A bola caiu no pé dele e desfaz o meu filho. E aí o cara não aproveita. Não tem como estar defendendo. Ele acertou a mais difícil e errou a mais fácil. É do Ceará, é jovem, é ativo. Mas o Vina deixou ele na cara da emoção, né? Então, assim, não dá. Não dá pra perder o gol que ele perdeu ali no final da primeira etapa. Sim. Mas, assim, no campo geral, gostei. Faça suas análises desses jogadores, Betão. Diga lá. Então, vamos por lá. Vamos lá, né? Já quase deu igual o meu computador aqui. Eu achei uma partida muito segura da dupla, César. Acho que... E eu falo assim, às vezes ser seguro não é tirar nota 8, 9 no jogo. É realmente... Às vezes a segurança é simplesmente fazer o básico, né? Proteger. E isso não quer dizer necessariamente que desarmou um monte, interceptou bola, né? Mas eu achei que foi bem. O Nino, eu achei que foi uma das melhores partidas dentro dessa sequência do Nino. Achei que foi bem. O Vitor Luiz fez gol até, né? Não preciso nem ficar falando muito. Não tem como falar. Eu achei que o Richardson... Sabe o que eu vi? Eu até... Deu a impressão. Não sei, né? Eu não tô nem querendo quebrar as peças do Rodrigo aqui. Ele errou dois passes só. Mas eu entendi que ele não deu aqueles passes verticais que normalmente ele dá. Eu achei que foi muito mais lateral do que vertical. O Lima... Uma melhora, uma pequena melhora. Não quer dizer que ele ainda precisa render mais. Ele ainda precisa ser mais elétrico. Até porque senão, né? A gente imagina que jogadores possam continuar passando na frente dele na questão de titularidade. E merecidamente vão passar. O Vina... Você falou tudo que eu ia falar. Eu acho que só falta... Essa questão de preciosismo numa bola aqui ou outra. Num passe, né? Aqui ou outra. Mas não acho que é... Ai, meu Deus. Criticamos o Vina. Acho que foi bem. Fez gol. Foi ativo, né? Foi muito ligado no jogo. O Cléber, como eu comentei... O Mendoza, né? O melhor jogador antes da temporada. Pra mim, um dos melhores. Se não o melhor da temporada. Tem jogado muito bem. E tem criado muito. Independente dos jogos. Também acho melhor, Betão. E o Cléber, assim... Como você falou... O gol que ele perdeu, né? Por não chegar na bola, né? Por não deixar a bola bater no pé dele. Que era basicamente, literalmente isso. É... É como eu comentei. Teve o lance da cabeçada. Que ele virou o corpo inteiro pra dar a cabe... Conseguiu dar a cabeçada. Foi uma chance perigosa, né? Que o gol teve que fazer uma defesa um pouco mais difícil. Assim, um pouco mais complicada. Ou seja, ele fez o mais difícil, né? Ele acertou o mais difícil. Porque aquela cabeçada tava toda torta. E errou fácil. E aí, como você falou... Independente de ativo... De jovem... De já ter tido bons momentos... É difícil não criticar, né? A falta de precisão e a falta de qualidade que ele está tendo, né? Porque eu acho que todo mundo pode dar a volta por cima. Sim, eu acredito... E não necessariamente aqui, né? Vamos deixar isso bem claro. Mas, né? Todo mundo tem aí sua segunda chance na vida. Então, assim... É... O atacante, né? A gente já sabe. É aquela coisa toda. E eu só vou falar da partida... O lance que eu vi que o pessoal... Até falaram do pênalti que eu comentei, né? Que eu achei do Lucas Ribeiro. Por que que eu acho que aquilo lá é complicado? Num jogo de Série A, que tem VAR... Um lance daquele... Pra um árbitro brasileiro que já não é lá aquelas coisas... No VAR ainda... Mais lento... Vem daquele impacto... A chance de quererem marcar aquilo... E, como eu falei... Numa situação mais complicada... Não num 2x0... Uma situação mais complicada... Um jogador chega todo atabalhoado naquela situação... É pedir pro VAR... É o pênalti de VAR... Atualmente no Brasil, aquilo ali. Então, assim... Por isso que eu fiz esse comentário. Eu achei que foi pênalti. Pessoas, né? Discordaram e isso faz parte. Estamos aí pra isso. Mas a minha preocupação é... Né? Mais pra frente. O que pode causar ou não, né? A gente tem que sempre pensar a médio e longo prazo. Não só a curto prazo. Perfeito, Betão. A empresa tava reclamando. Rodrigo, você não vai deixar Betão falar? Eu disse... Não, peraí. Deixa eu falar o meu. Depois ele falou dele. Ele falou esmiuçadamente, ponto por ponto. Análise do Betão feita. Meus pitacos feitos. Acho que o assunto do jogo está resolvido. Não está, doutor Betão? Acho que também foi um jogo muito tranquilo, né? Não tem aquela... Graças a Deus foi um jogo tranquilo. Não foi o supra-sumo. Também não foi o pior. Foi bem sóbrio. Foi o que a gente precisava dar mais tranquilidade e evoluir. Pode voltar aqui pra gente, faz a consciência pra gente dar prosseguimento aos nossos outros assuntos. Vitória importante. Temos mais de 400 pessoas assistindo. Bora passar dos 300 likes? Só tem 261, tô vendo aqui. Vamos passar dos 300 likes? Ajuda demais, 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 demais mesmo. Então, falado do jogo, vitória importante. Vamos finalizar o assunto jogo pra passar a nossa situação na Copa do Nordeste, Betão? Nós estamos classificados matematicamente, graças a Deus. Temos 15 pontos. E não dá pra cravar que nós somos o líder ainda, porque o CRB tem um jogo a menos. Esse jogo do CRB, inclusive, é contra o Atlético de Alagoinhas. Jogo agora desse meio de semana, jogo atrasado. Jogo da segunda, primeira rodada, se não me engano. E aí, depois desse jogo, é que nós teremos um panorama melhor do que vai acontecer pra que o Ceará consiga saclamentar a liderança na última rodada. Se o CRB vencer, passa o Ceará a dois pontos, né? Porque tá 15 a 14. O CRB iria a 17. O Ceará ficaria com 15. E aí, o Ceará teria que secar o CRB na última rodada e vencer seu jogo diante da equipe do Campinense. Se o CRB... Deixa eu até pegar essa informação, que eu acho que é importante. Se o CRB empatar com o Atlético de Alagoinhas... Deixa eu só confirmar se o CRB nos passa. Eu tenho quase certeza que não. Se eu não me engano, tenho quase certeza... Só ver quantas vitórias nós temos. Só confirmar esse detalhe. A turma que nos acompanha. Que é... Deixa eu só confirmar aqui quantas vitórias... Você tem a tabela fácil aí, Betão? Meu computador tá meio coisado aqui. Você consegue achar aí? Só pra confirmar a questão desse empate, né? É... Deixa eu ver... O CRB pode passar a gente... O Ceará tem quatro vitórias, né? É. São sete jogos, desculpa. Quatro vitórias e o CRB também tem quatro vitórias. Então... É quase igual. Assim... E qual é o saldo do CRB, por favor, Betão? O saldo de gol... Então, saldo é cinco. Se o CRB empatar, o Ceará continua líder. Porque o Ceará tem saldo de nove. O cenário ideal aí é que o CRB realmente não vença a equipe do Alagoinhas neste meio de semana, que a gente joga a última rodada precisando só das nossas forças pra se classificar na liderança. Rodrigo, por que você fala que a liderança da Copa do Nordeste vale tanto? É bom explicar pro torcedor que nos acompanha aqui. Ser líder da Copa do Nordeste garante o que você vá passando de fase, obviamente. E, na próxima fase, o Ceará decide em casa. Na outra fase, se passar, decide em casa de novo. Principalmente porque o Ceará hoje é um dos times que tem a melhor pontuação da Copa do Nordeste. Ser é líder geral da Copa do Nordeste em pontuação. O outro grupo, o Fortaleza, só tem 13 pontos. Então, tem essa questão. Então, é primordial que o Ceará termine essa primeira etapa na primeira colocação. Acho que até porque, pelo nível do nosso elenco, o Ceará tem, sim, toda a obrigação e moral de terminar essa primeira fase como líder da competição. O CRB é o segundo com 14. O Botafogo é o terceiro com 12. O Náutico é o quarto com 11. O Bahia é o quinto com 10. Ou seja, Betão, tem uma briga feia aqui entre Botafogo, Náutico, Bahia e Souza. Esses quatro brigam por duas vagas. Ou seja, a última rodada será animadíssima, viu, Betão? E o CRB pega o Fortaleza, né? Isso, o CRB pega o Fortaleza. Eu acho difícil, assim, pelo menos um empate, né? O Botafogo pega o Sampaio fora. O Náutico pega o... O Náutico pega... O Globo fora. O Náutico ganha. O Globo tanto apanha como deu nele. O Globo só ganhou do Internacional. A missão do Globo... Mas tem que fazer a meia. Tem que fazer a meia do ano, Rodrigo. A missão do Globo esse ano era despachar o Inter da Copa do Brasil. A missão já foi feita. Acho que o Náutico vence. O Botafogo tem um jogo complicadíssimo. E o Bahia também pega um time fraquíssimo, que é o Sergipe, né? Então, assim, o Botafogo... Acho que o Botafogo é que vai ser ali o fiel da balança dessa briga, né? Se o Botafogo vencesse o jogo do Botafogo com o Sampaio, é fora, né? Então, assim, o Botafogo vai precisar se superar. Vai ter que vencer um jogo super complicado. E o Sampaio tá precisando ganhar pra se garantir, né? O Sampaio tá brigando do lado de lá. O Sampaio tá brigando do lado de lá, é verdade. Então, assim, sem sombra de dúvidas, essa última rodada vai pegar fogo. Lembrando pro torcedor que nos acompanha que... A última rodada da Copa do Nordeste será dia 19. Repetindo. A última rodada da Copa do Nordeste será dia 19. O Ceará joga em Campina Grande, na Paraíba, contra o Campinense, no estádio Amigão. Então, esse é o último jogo do Ceará na Copa do Nordeste, nesta primeira fase. Já estamos garantidos na próxima fase. Temos que saber só quem será nosso adversário. Pode ser o Náutico, pode ser o Bahia, pode ser o Souza. Acho muito improvável ser o CRB. Acho muito improvável ser o CRB. Mas eu acho que Botafogo, Náutico, Souza e Bahia, qualquer um desses pode ser o adversário do Ceará no compromisso de amanhã. Nós estamos com 35 minutos de live, esses 35 minutos totalmente dedicados à Copa do Nordeste. Já mostramos os gols do jogo de sábado, já mostramos a classificação, já falamos sobre quando é o próximo jogo do Ceará. E também agora quero falar sobre, e já emendando um assunto no outro, Betão, que é a logística do Ceará agora. O Ceará para. E aí, antes de falar da logística, deixa eu ver quantos curtidos nós temos. 323. Bora chegar nas 400 curtidas. Papoca o dedo no like. Vamos lá. Manda brasa. Vamos chegar nas 400 curtidas. Vamos passar para um outro assunto que eu acho que é uma coisa importante, que é a logística, Betão. O Ceará espera, eu soube internamente do clube, que o Ceará espera que o jogo contra a equipe da Tuneluzo Brasileira seja ou na terça ou na quarta da próxima semana. Tanto que o Ceará vai viajar para Campina Grande na quinta. O Ceará viaja para Campina Grande na quinta. Ou seja, o jogo contra a equipe da Tuneluzo Brasileira será um confronto ali marcado ou para terça ou para quarta. E a quinze é dezesseis, né? Só para confirmar. Quinze ou dezesseis. Dezessete o Ceará vai viajar para Campina Grande. Para você ter noção, para você ter ideia de como não ser. Se for dia dezesseis, quebra as pernas do Ceará no nível de logística. Mas o Ceará está preparado para isso. Quinze ou dezesseis para enfrentar a equipe da Tunel. Não tem confirmação ainda de data. A CBF ainda não disse ao Ceará, olha, vai ser nesse dia. Não. Mas o Ceará também já disse ao Ceará, olha, na quinta não pode, porque na quinta eu viajo. A CBF agora ficou de decidir, de esperar uma definição para informar ao Ceará quando realmente será o jogo diante da equipe da Tunel, Betão. Torcer para o dia quinze, né? É o ponto. É, o ideal. É o ideal, né? Porque, imagina, dezesseis, aí joga, aí já viaja, mal recupera os jogadores. No dia dezenove já tem jogo, com viagem, fora de casa e voltar. O Samurai está falando, eu vi na tabela que é terça, olha, a tabela ainda não foi desmembrada, o Ceará está aguardando. Volto a repetir, falei com uma fonte de dentro do clube e ele me disse que nem o Ceará foi avisado de quando será o jogo ainda. Mas que o Ceará viaja na quinta para a Campina Grande e viaja. Então vamos ficar no aguardo aí, que a qualquer momento tu pode pintar a data e o horário do jogo do Ceará contra a equipe da Tunel Luz. Betão, então, dito isto, né? Antes disso aqui, deixa eu só mandar um abraço para a pessoa que sempre nos acompanha. O seu Odílio, rapaz, que é pai da Alana. A grande figura Alana, encontrei com ela... Não, não foi nesse sábado não, foi no último jogo que eu havia no estádio. E ontem eu postei sobre o jogo, né? Estava fazendo meu mural dos jogos e ela mandou uma mensagem para mim. Diz, Rodrigo, meu pai todo dia te assiste. Manda um abraço lá para ele. Aí eu disse assim, eu vou mandar, pode deixar que eu... Não vou esquecer, anotei, ó. Anotei aqui no meu caderninho de anotações, né? Tinha um camarada lá também na arquibancada superior central que ele até me falou que já foi cônsul lá em Curitiba também. Uma figura agradabilíssima, figuraça, gente da melhor qualidade. Também me tratou super bem, conversou lá. Estava com a filhinha dele também, a coisa mais linda do mundo. Se ele estiver por aqui, inclusive, mande uma mensagem no chat. Grande figura, eu mando um abraço para ele. Quero mandar um abraço para o seu Ribamar, também pai da Mona que está nos assistindo, já mandou aqui. Mande um abraço. Claro, o seu Ribamar é uma grande figura, rapaz. Gente da melhor qualidade. Abraço para a Mona, para o seu Ribamar. Aí já mergulhando no nosso chat, se você tiver alguém para mandar alô, pode mandar, viu, Betão? Levi Sinistro é muito bom. Davi Ceará. A Maria Fernanda está fazendo a pergunta já, já eu a respondo. João Neto. A nossa Cláudia Aldeota está aqui com a gente. O Aldinei está sempre aqui com a gente. Ariane está sempre aqui com a gente. A Ariane, ninguém gosta de dar corneta, banca. Ítalo Montenegro. Pois é, não tem como jogar quinta e sábado, né? Tem que dar um intervalo de 72 horas. Ah, mas para a CBF, para a MCF. Com a CBF tudo é mais improvável, viu? No canto vitória antes de a oficialização, não. Fabrício Alves está aqui com a gente. Valberio Gomes, Hebert Runieri, o Júris Cleodson e Paminones. Belíssimo nome, inclusive. Lívia. O João de Deus está aqui. Esse aqui é o João de Deus do bem, está aqui com a gente. O Valberio Gomes, Hebert Runieri, José Delia, Alberto Souza. Fabrício Alves, o Cláudio. Isto é o quê, amigo? É o meu, vou dizer esse nome. Mr. Curry, alguma coisa lá. O Jorge Pereira está aqui com a gente. Um beijo para o Jorge Pereira. Deixa eu ver quem está mais por aqui. Muita gente mandando mensagem. Pedro Lopes, Thiago Torres, Carlos Nacelli, o Ed, Alisson Breno. Caramba, muita gente mandando mensagem aqui no chat. Obrigado demais. Camilo voltou. Camilo chegou, hein? Camilo chegou. Camilo e Santana. Camilo e o BBB chegou. O canalha da Aurizan está aqui. Rapaz, ele traduziu uns tweets aí em várias línguas. É um canalha. Então, falamos sobre logística também, tá? Registrado o assunto logística. Ah, o João está aqui também. O João Filho não perde um, rapaz. Deve estar tomando um já. Não respeita nem a segunda-feira. Paulo de Taço. Grande Paulo de Taço do Canto do Baião, rapaz. Sempre nos acompanha também. Abraço pra ele. Última vez que eu fui lá com o Iberna Monteiro. Rapaz, o Iberna é uma figura sensacional. Uma figura ilustre mesmo. O Luan está por aqui também com a gente, né? O Luan, pelo amor de Deus, me ajude. Deixa eu ver quem está mandando aqui mensagem. E o 9, e o 9? Vamos falar sobre tudo isso. Olha aí, rapaz. Ciro Câmara está aqui com a gente também. Ciro, depois eu quero que você participe aqui com a gente, viu? Me ajude, participe aqui também. Eu, você, Lívia Rocha. Te chamo Rafael. Essa turma boa. O Tenoné está por aqui. Então, Betão, já falamos sobre jogo. Já falamos sobre logística. Vamos passar para os assuntos do dia, né? O que tem mais de quinto. Ah, já falamos sobre a manutenção do castrinho no cargo, né? Para quem está chegando agora, a Justiça oficializou que o pleito foi todo regular. Então, segue a vida, segue os protocolos a nível de seado. Quem é que está assistindo da Ucrânia, homem? Pelo amor, não faça isso não, homem. Não, pode assistir, mas se cuida. Não, saia daí correndo em nome de Jesus. Isso aí é doido, homem. Então, Betão. Antes, só para depois eu falar que a gente não responde o chat. A Maria Fernanda falou do PV. Se você tiver informação, para não esquecer. Ah, então tá bom. Então, show. Só sobre a pergunta do PV, logo para a gente não esquecer, né, Betão? É, porque a gente vai ter tanto assunto ainda. Sobre o PV, o prazo é esse mês que vem agora, sem entregue, né? Abril. Mas aí, abril, começa dia 1 e termina dia 31, se eu não me engano. Acho que é do dia 31. Mas está mais perto do que longe, provavelmente. Olha, o gramado está um espetáculo, tá? O presidente da APSEDEC, o Alano Maia, sempre posta vídeos e fotos lá no grupo da APSEDEC. O gramado está uma coisa assim que dá pena de pisar, tá? Você faz um gramado lindo daquele, para o Marlon jogar lá, Lucas Ribeiro. Aí você me ajude, né? Companhia Limitada. O gramado está lindo, uma coisa magistral mesmo. Muito bem cuidado, muito... Cara, o negócio é absurdo. Fizeram uma questão lá do... Digamos assim, um depósito de água lá. Uma cisterna. Você está fazendo um depósito de cisterna? Não sei. Atrás ali do gol, né? Traz da arquibancada, para garantir essa questão de... Água mesmo, né? Da drenagem do estádio, como um todo. Você é feito da melhor forma possível. Então, assim... Massa demais, bacana demais. O que ainda falta no PV, tá? Falta colocar os telões novos que foram adquiridos. Faltam trocar algumas cadeiras, tá? Que é importante deixar isso bem claro, né? E é basicamente isso que falta para entregar. E estou fazendo mais alguns detalhezinhos lá. Alguns ajustes no estádio. Que quando parou, realmente, estava muito deficitário. Poço profundo, Valberio Gomes aqui. Especialista em buraco que tem água dentro. Valberio Gomes. Acaba de dizer... Estou brincando, Valberio. Obrigado pela audiência e pela participação. Poço profundo. Fizeram um poço profundo. Está garantido água adoidado lá para o gramado da... Estádio Presidente de Vargas. Agora que liberou tudo, acho que dá para ter um joguinho lá no PV, né? O problema é que ele tem... O problema... Coisa boa é que nós temos mais de 30 mil sócios, né? Mas nem todos os sócios vão. Mas eu tenho certeza... E tem jogo com menos apelo, né? É. Eu tenho certeza que jogo no PV... Jogo no PV é um jogo em que... É especial. O PV é especial. Não, eu digo que vai ter que ser um jogo que vai ter que fechar só para sócio. Muito provavelmente. É possível. Então, é um jogador da Maria Fernanda. Diga, Batão. Não, eu com meu pouco tempo de Ceará, mas muito feliz, a maioria das vezes que eu vi jogo aqui foi no PV e olha... Ah, foi, Batão. Foi mesmo? Foi. Macho. Foi jogo do Iguatú. Foi jogo de Ferrinho. Foi jogo do Floresta. Olha, onde tem... Atlético Cearense. Atlético Cearense. Onde tem, tinha jogo. Eu estava. Só não fui ainda na Faris Lopes, mas virei. Maria Fernanda, sua dúvida está tirada. Tem o superchat do nosso querido Carbage. Ficou meio apreensivo aí com essa questão da continuidade do presidente Robson de Castro. Bota na tela, né? O superchat do homem. Estou vendo aqui Valberio, Maria Fernanda, Vinícius, o Vando. Muita gente participando aqui no canal do Vozão. Acho que a Voz da Consciência está rebobinando a fita do computador dele, mas a gente já agradeceu o superchat do nosso amigo Fábio Carbage. Quando a Voz da Consciência volta, a gente coloca no ar. Continuando os nossos assuntos, Betão, hoje o Dentinho foi apresentado, Betão. Você tem... Você viu a entrevista do Dentinho, Betão? Vi, comentou de Liga dos Campeões, comentou de... Fiquei, ó. Fiquei, ó. E usando o mesmo número que ele usou, acho que lá atrás, né? Se eu não me engano, ele usou 31 quando ainda era acho que do Corinthians, se eu não me engano. Isso te diz alguma coisa, Betão? Eu fiquei, ó. Igual o professor Wanderlei Lichemburgo falou naquela palestra. Você lembra disso? Calma, Betão. Calma. Não, é que veio a voz do Pofechou falando aquilo. Pessoal, me ajude, Pessoal, né? Essa frase aí do Pofechou. Meu Deus do céu. Cheguei, mas daqui... Opa, ele já mandou aqui a mensagem. Ah, rapaz, teve um probleminha com a voz da consciência, mas vai dar certo. Betão, então, é o seguinte. Hoje, o Dentinho foi apresentado. Eu gostei demais da coletiva do Dentinho, demais mesmo. Foi uma coletiva onde ele se mostrou muito confiante, muito feliz, muito determinado naquilo que ele veio fazer aqui, que a gente espera que seja o melhor possível. E ele parece que também quer muito isso. E, Betão, ele disse assim, olha, o 9 vai ser... Não estou dizendo que ele disse isso, não é aspas dele. Quando é para ser aspas, eu abro aspas. Mas, assim, nas entrelinhas, ele disse assim, ele está apresentando o 9, é? Eu sou o 9, meu cumpade. O 9 sou eu. Falou que... A gente tem anos como 9 lá na Ucrânia. Está apresentando de 9? É nessa que eu vou. E aí, Betão, o que você achou da entrevista do Dentinho? De lábio, o homem é bom, viu? Conversa direitinho, meio bonitinho. A resenha e o lábio estão ótimos, mas, assim, mostrou, né? Isso é, vamos dizer, aquela coisa, né? De aparência, né? Querendo ou não. Mas mostrou que, além de estar feliz de vir para cá, foi abraçado já, né? Pela torcida também. Foi mensagem de rede social e tudo mais. Mostrou também que ele está... Parece que ele veio para provar que ele não foi para lá e ficou meio que 10 anos só aproveitando, como muita gente fala. Ah, não. Está com o contrato garantido. Foi lá. Fazia a ponte dos brasileiros que estavam chegando, que eu vi o pessoal comentando, dos meninos que vão para lá. Ah, ele era o experiente. Então, ele está querendo meio que mostrar que, ó, beleza. Ele falou, né? Não fica 10 anos na Europa por qualquer coisa. Então, assim, além dele, eu acho, eu acho não, tenho certeza que ele vai ajudar muito durante a temporada e ajudar, às vezes, não é necessariamente, né? É aquela coisa. Melhorar a qualidade do elenco. Ponto. Melhorou a qualidade do elenco. Vem para... Ele quer se provar. Quer provar que ele faz esse nove, faz segundo atacante, joga mais aberto, faz as funções que precisar para o Thiago Nunes. Ele deixou bem claro isso. E eu acho que, além de boa contratação, é sempre bom a gente, quando você recebe alguém no clube, ele está disposto a ajudar de qualquer maneira e mais do que focado. Entendeu? Eu acho que isso também muda, né? É uma atitude. Então, é... Eu espero que se traduz em campo, obviamente, e para o torcedor. E, assim, tem tudo para ajudar o clube nessa temporada e torcer para realmente acontecer. Porque, como ele mesmo falou, e até independente de números e tal, 10 anos na Europa, jogando Liga dos Campeões e tudo mais, uma mínima qualidade ele sempre teve. Ele disse assim, ó, me respeite, meu menino, e passa 10 anos na Europa sendo qualquer um, não, né? Então, assim, gostei da coletiva do Dentinho, bastante empolgante, que ele consiga converter essa grande vontade que ele demonstrou hoje, isso dentro de campo, baita coletiva mesmo. Falou, já meteu um capital do Ceará, já meteu um capital do Ceará. O Truvão perguntou a ele, não, e você já conhece a Fortaleza? Capital do Ceará, companheiro. Então, ele já está avinizado, já está avinizado total, já foi totalmente dogmatizado na Igreja Pentecostal da Vina Mania, já está no ritmo, no embalo. A dupla Vina e Dentinho, olha, eu acho que... Não, a resenha já garantiu, a resenha já está garantida, agora vamos ver o dedo de campo. Está no BID, mas tem tudo para dar certo. Está no BID, está no BID, notícia super importante, vinagratizado, o nosso Vina está dizendo que ele está vinagratizado. vinagratizado. O Dentinho, ele já está no BID, já está disponível para o técnico Tiago Nunes na parte de documentação, tá? Documentação toda ok, tudo nos conformes, então o Dentinho já está disponível. Agora, é aprimorar o partilho. da Copa do Nordeste, Rodrigo, só para saber. Nem, até dia 18. Vou já falar também sobre datas, meu marcador, meu calendário aqui segue girando, girando igual o dedo do Trembala. E aí, Bertão, a Copa do Brasil já para o dia 15, para a Copa do Nordeste no dia 19, né? Então, assim, super importante. se ele tiver com problema físico, acho que esses 10 dias é o ideal para colocar em dia. 10 dias, tem jogado aqui para a temporada não tem 10 dias de treino. Ele vai ter. Então, é aproveitar esse momento para ficar disponível para que nesse retorno de pós 10 dias parado, ele volte num nível pelo menos comparável com os nossos outros atacantes, porque eu tenho muita esperança que o Dentinho vai dar certo e vai ser um grande jogador ali com a camisa do Ceará, tá certo? Então, o assunto Dentinho também resolvido, apresentado, regularizado, tá? As duas coisas. Dentinho apresentado e regularizado. Esse é mais um assunto que nós falamos para você que está chegando agora. Nós já falamos sobre a regularização do pleito via justiça do presidente Alton de Castro, continua. Já falamos sobre todos os detalhes do jogo de entidade de equipe do CSA. Já falamos sobre a apresentação e regularização do Dentinho. Quantas curtidas nós temos? 430. Bora chegar nas 500 curtidas, né? Bora papar com o dedo. Bora. E só para fazer uma pontuação do Dentinho, que eu vou até falar, o Aldinez, Paulinho, lembrou muito bem, ele falou que poderia ter voltado seis vezes para o Corinthians, no caso, e que acabou no CSA e falou que o time ucraniano não liberou tanto assim. Mas assim, não eu, opinião pessoal, aqui vou deixar bem claro, eu acho que também não era só uma questão de liberação, porque independente de qualquer coisa, o Corinthians, no caso, com as suas manobras financeiras, até quando a gente pode brincar que não pode, mas faz, poderia ter feito em seis tentativas, não é pouca. Então assim, eu acho que ele ficou um pouco incomodado com essa questão do Corinthians, de não voltar para o Corinthians, e eu acho que realmente, como o Aldinez falou, pode estar ainda mais querendo se provar agora no retorno ao Brasil, né, para o Ceará. Ele já fez dois gols contra o Ceará em 2008, na hora dele fazer dois gols contra o Corinthians agora esse ano, dois aqui e dois lá, inclusive. Então o assunto tem que estar resolvido tudo aqui, tá? Vamos passar para outro assunto, que eu também acho que é um assunto bacana de nós comentarmos aqui, que é a seguinte temática, senhoras e senhores. Lindoso. Lindoso já está em nossa capital, já realizou exames médicos hoje à tarde, tá? Então é um jogador que também, né, nesse retorno do Ceará para o jogo contra a Tuna, também vai estar disponível. Por que, Betão? fez pré-temporada com o Inter, estava jogando alguns jogos e ficou de fora do último, que foi o último jogo do Inter, inclusive, na Copa do Brasil 2021, fala baixo. Então, né, o Luan está falando aqui, o Dentinho não é camisa nova, nunca foi, mas ele disse hoje, Luan, você não assistiu a coletiva, Luan? Me ajude, né Luan? Ah, tem que assistir a Vozão TV, cara, Pelo amor de Deus. Então, voltando ao assunto, o Lindoso, ele já está aqui, já realizou exames médicos e deve ser anunciado oficialmente a qualquer momento, tá? Na programação Alvinho. Boa notícia a chegada do Lindoso, acho que é um grande reforço para aquele setor. O Lindoso chegando bem, fisicamente, de cara, já toma a vaga do Lucas Ribeiro, que é uma ótima notícia, né? Uma notícia genial, espetacular. E aí, Betão, ah, agora só falta mesmo a oficialização do empréstimo por parte do Inter e a oficialização do Ceará, mas o jogador está contratado, já passou por exames médicos Lindoso do Ceará por um ano de empréstimo e o Inter ainda vai pagar uma parte do salário. Baita de um negócio, hein, Betão? Não, é um reforço, assim, para agradecer, né, a vinda. É muito bom reforço e eu acho que ele faz três funções até, né, no meio de campo, ele joga de primeiro e segundo volante, né, já jogou, né, tem, claro, sua preferência e até jogou no Botafogo, eu lembro dele jogar até um pouquinho mais para frente, mesmo jogando com a cinco, né, ele pisava mais na área. Então, eu acho que até dependendo do jogo, né, porque ele ser um jogador um pouco mais alto, né, pode até fazer formações para a questão de marcação de bola aérea e tal, essas coisas, então, assim, dá um leque bom para o Thiago Nunes e banca jogadores, né, assim, banca, eu digo, realmente, ó, você vai sentar o seu bumbum aqui, você vai receber no banco, é, você vai sentar no banco aqui com coletinho laranja, verde, qualquer coisa e vai ficar no banco, né, Marlon, Lucas Ribeiro, essas coisas aí que a gente quer e qualifica o elenco, né, a gente, até a gente comentou dos números, né, são de virada de jogo, de precisão de bola longa, de, né, então, assim, realmente é um jogador que vem para adicionar muita qualidade. São pelo menos umas 5, 6 temporadas como titular do time onde ele está, né, Betão, é muita coisa. Sim. É muita coisa, são grandes números, então, fico feliz demais, lindoso já na terrinha, já realizou exames médicos, mais uma ótima opção, de ataque, de volância, tô me emocionando com ataque, né, já, já vou falar sobre ataque, não se preocupem, tá, então, lindoso é do Ceará, já realizou exames médicos. Então, nós já falamos aqui sobre várias temáticas, né, deixa eu até pegar aqui direitinho, né, que senão o caboclo se perde, né, do tanto de coisa que a gente tinha para falar hoje. Já falamos sobre eleições, já falamos sobre o jogo, já falamos sobre lindoso, já falamos sobre, dentinho, coletiva, regularizada e apresentada, já falamos, deixa eu ver o que mais aqui, vamos falar agora, só para, na verdade, fazer um registro, né, como diz um colega meu, acolá, um registro, de uma situação que o canal do Vozão, né, hoje foi convidado pela assessoria de imprensa do Ceará para participar da coletiva de amanhã de apresentação do novo patrocinador, tá, respeito, né, o canal do Vozão estará presente no estádio Castelon, tá, onde será apresentado o novo patrocinador do Ceará. Estou apurando outros detalhes para saber se realmente é um patrocinador máster, mas o que já deu para perceber é que é um patrocinador em conjunto, né, com o Fortaleza. Mas, assim, é uma apresentação na Arena Caxelão, então, deve ser um nome interessante, deve ser um nome que ficará bem posicionado no uniforme do Ceará. Quem é um patrocinador que faz um evento lá no Caxelão, ele não vai ficar debaixo do sovaco, né, me ajude aí. Qual é que é no calção, na bunda? Na nádega, na nádega de esquerda, né, me ajude aí. Então, assim, a gente fica na guarda para saber quem será esse nome anunciado. Patrocinador é sempre bom e sempre muito importante. Então, amanhã, o canal do Bozão estará presente na cobertura do anúncio do novo patrocinador do Ceará. Boa notícia, né? Espero que seja um começo, um ótimo começo. Só para brincar um pouco, Rodrigo. Diga lá. Normalmente, eu posso estar errado, viu? Mas, assim, a Zenir, né, que patrocina ambos os times, é a empresa local. A Brisa Net também é empresa local. É, mas tem uma... No caso da Zenir, né, tem algumas cláusulas que permitem que, se tiver algo melhor, dê uma mudadinha de posição. Não, é porque eu falei, será que pode ser uma empresa local, entendeu? Sim, sim, sim. Estou apurando, né, para a gente tentar entender o que é que é. Mas, assim, Porque tem várias, né? Fico feliz pelo patrocínio e fico feliz pela lembrança do patrocinador das mídias alternativas, né? Jornalistas que fazem trabalho independente, né? Que, ainda bem que nós fomos lembrar, tomara que seja um começo de uma boa relação entre nós e o clube, né? Porque a gente só quer fazer nosso trabalho corretamente. Somos todos profissionais com registro, filiados às nossas associações, jornalistas, né? Registrado lá na carteira de trabalho, né? Então, assim, é um negócio meio complexo, mas a gente fica muito feliz, então, o Fernando Vozão está de volta a uma coletiva que envolve o Sarai Sporting Club. Amanhã, na Arena Caxalão, toda a cobertura nas nossas redes sociais. Estarei lá amanhã com a voz da consciência às três da tarde. Então, só para registrar essa ótima notícia sobre coletiva. Então, nós já falamos aqui de várias coisas, vários assuntos em uma hora de live, Betão, uma hora de live. O Fernando Santana está dizendo que o patrocinador vai ser o governo do Estado. O que é isso, homem? Você é doido, homem? Você está de brincadeira? Me ajude. Então, nós já falamos sobre vários assuntos e o que deve estar todo mundo curioso para saber. Dentinho será o 31, tá? Dentinho será o 31. E o que deve estar todo mundo curioso para saber foi uma das temáticas, né? eu estou ligado. E aí, Besouro Verde é o novo patrocinador. Genial. Então, Betão, vamos falar sobre o centroavante, né? Sobre o atacante, que foi uma das coisas que a gente chamou aí dentro da nossa live. Seguinte, Betão, o Ceará já contratou todas as peças prometidas pelo presidente Alson de Castro, menos uma, né? Naquela coletiva de apavoro, Desespero, né? De não vexame, o presidente Alson de Castro falou, que ele achou, né? Que não foi um vexame. Que o Ceará iria apertar contratar algumas peças. A primeira das peças era um volante, né? E o volante está contratado. É o Rodrigo Lindoso. Está contratado, já fez exames médicos hoje. Prometeu a contratação de um atacante, oficializou o Dentinho, né? Muita gente, ah, mas ele falou atacantes no plural naquele dia. Mas é importante lembrar que naquele dia o Dentinho ainda não tinha sido oficializado. E ele não é besta, né? Ele vai contar o Dentinho como uma contratação pós-coletiva. Então, o Dentinho é um dos atacantes contratados, né? E o Ceará ainda vai contratar uma atacante. Quantos dias o Ceará tem pra contratar uma atacante? Até coloquei lá no meu Twitter hoje, tá? O Ceará precisa contratar uma atacante até 11 dias. Tem 11 dias pra fazer essa contratação. O relógio do Ceará conta 11, não, porque já é 9 da noite. Então, são agora 10 dias. O Ceará tem. 10 dias para contratar um centroavante que seja regularizado, comece os treinamentos e fique apto pra jogar Copa do Nordeste, Sul-Americana, Copa do Brasil. Talvez esse jogador tenha condição de jogar todas essas. Alguns nomes que estão sendo sondados já jogaram Copa do Brasil, né? Dá pra dizer isso também. Algum deles já jogaram Copa do Brasil, mas o Ceará está se negociando a contratação de um atacante, um centroavante. Tem conversas com alguns jogadores, tá? Dá pra cravarmos isso tranquilamente porque o Ceará tem conversa com alguns jogadores. Esse final de semana foi super importante dentro dessa conversa e agora é aguardar o que o Ceará vai conseguir nesses próximos 10 dias. um dos atacantes se reuniu já quando... Não, assim, não uma reunião pra cravar, mas uma reunião pra ouvir o que o Ceará tinha a propor, né? Todos os jogadores que eu recebi, né? Na minha lista que me passaram são jogadores que têm mercado, que são conhecidos no cenário de uma forma geral, né? Não tem nenhum doidinho, bicho de sete cabeças, né? O fulaninho que é centroavante artilheiro do campeonato de, sei lá, vamos dizer assim, da Austrália. Não tem esse cara, né? Jogadores que são conhecidos dentro do mercado de uma forma ou de outra, tá? E o Ceará está em negociação bem efetiva com pelo menos dois desses, tá? Um, esse final de semana conversou, ouviu o que o Ceará tinha a propor, né? O que o Ceará, olha, o que nós temos para te passar é isso, é isso, isso e isso, entenda, a gente só pode ir até aqui, mas a gente quer, o João Pedro falou aqui, o artilheiro não está de questão, né? Não é um artilheiro que está de questão, por exemplo. Mas assim, João Pedro é uma figuraça. E aí, assim, o que eu tenho que entender é que a conversa está rolando, não é garantir que alguém vai fechar, né? Porque conversa é conversa, menino é menino e o resto é o resto, né? Então, assim, é o seguinte, é muito provável que nós tenhamos novidades de efetivação ou não de negócio nas próximas horas e nos próximos dias, tá? Mas tem atacante, sim, que está conversando, né? O Ceará realmente está de olho nessa questão dos jogadores que vêm da Ucrânia e da Rússia, tá? Hoje foi oficializado pela FIFA, vai ter uma janela de transferência para esses jogadores, alguns deles, aliás, alguns não, todos eles estão liberados para fechar acordos de empréstimo até o dia 30 de julho, né? Então, isso adianta demais o processo, tá? E é aguardar o que o Ceará vai conseguir definir. Ainda não tenho liberação para falar sobre nomes, né? Alguns nomes que estão sendo citados fazem sentido, sim, alguns nomes, mas eu não vou cravar o nome de ninguém porque o Ceará segue tentando, segue buscando a contratação. Tem jogador estrangeiro, sim, nessa busca, tá? Não, a listinha, não, a lista mais robusta, os nomes estão sendo conversados para entender as situações, dá para vir, não dá, né? O que é que tem de concreto, o que é que não tem, né? Então, assim, o Ceará tá de olho nesse mercado, tanto da Ucrânia como da Rússia, tá de olho no mercado nacional também, buscando algumas situações e até alguns jogadores também estão sem clubes, né? Então, o Ceará está buscando logística, está buscando possibilidades para contratar. é o foco primordial do Ceará e muita gente me pergunta, Rodrigo, você acha que vai ser só um, ou esse homem? Se vier alguém, nós temos que fazer uma festa, tá? Tem que fazer um universo, tem que fazer, comprar um bolo e bater, parabéns, assim, tem noção? Eu acho que a gente tem que trazer um bolo para a live. Não, é. Quando fizer. Se contratar um, já está ótimo, está mais do que, eu estou mais que saque, sério mesmo, sério mesmo, se vier alguém, se ainda vier alguém até o dia 18, eu estou extremamente feliz, sério mesmo, sério mesmo. Então, assim, vamos aguardar o desenrolar da história, o desenrolar dos negócios. Eu já falei aqui que teve uma conversa essa semana, a conversa agradou o jogador, dá para passar isso também, o jogador gostou do interesse do Ceará, o que o Ceará propôs a ele, o empresário dele, que é inclusive até um familiar dele, ouviu também bem direitinho e tal. Então, assim, é uma situação em que só nos resta aguardar e torcer para que o Ceará consiga contratar. Ah, Rodrigo, mas esses jogadores que vão vir de lá só são três meses. Olha, alguns jogadores que estão lá, têm fim de contrato na metade do ano. Então, na metade do ano eles estarão livres. Eu não sei se, como é que vai essa situação de contar ou não o contrato deles lá, né? Mas, assim, tem gente que, no meio do ano, o contrato acaba, por exemplo. Ou seja, de empréstimo, ou seja, de contratos incluindo direto do cara com o time, né? Então, assim, as conversas são interessantes, os papéis estão na mesa, os contatos estão sendo feitos e eu espero que o Ceará anuncie a contratação desse atacante o mais rápido possível. É importante deixar claro para o torcedor que os centravantes que o Ceará negocia, todos, todos, eu consigo cravar para você que nenhum deles, nenhum deles, ganha menos do que 100 mil dólares mensais. Nenhum deles. Nenhum deles. É para ser o cara. Os nomes que eu recebi, tá? Volto a dizer, preço de hoje, os nomes que eu... Amanhã o Ceará pode contratar um pereba. Alguém lá da... Enfim. Pode, pode, porque o futebol é dinâmico. Mas os nomes que eu recebi, todos, todos, nenhum deles ganha menos do que 100 mil dólares. São jogadores conhecidos no mercado, né? Que tem know-how, né? É nessa base aí, é 100 mil dólares por mês, né? 100 mil dólares por ano, era bom demais. 100 mil dólares por mês, né? E vai ter que ser assim. Para contratar um atacante que seja qualificado, que o mercado reconheça que venha para ser uma peça. Não é para ajudar, para somar. Essa hora dos acontecimentos vai me contratar atacante para somar? Não, tem que contratar o cara para chegar e entregar a camisa nos peitos dele, Betão. Então, assim... Totalmente. Já passou da hora, né? É, ou se passou, hein? Hoje é 7 do 3 só, meu amigo, 7 do 3, tá? 7 do 3. Então, assim, tem que ir fundo mesmo, buscar esse jogador, fechar essa contratação o mais rápido possível, porque o Ceará precisa dessa peça, precisa desse atacante o mais rápido possível. Eu sei, eu ia dizer assim, Betão, comente aí, aí você vai me dizer assim, se você fosse um cara cara de pau. Você quer que eu comente o quê, seu canalha? Você não me disse nome nenhum, eu vou comentar o quê, rapaz? Você vai me dizer isso, né? Mas você é um cara agradável, gente boa. Você vai me dizer assim, Rodrigo. Não, eu não vou dizer o que você vai me dizer. Você que vai me dizer o que você vai dizer. Diga aí, Betão. O quê? Sobre nomes possíveis ou não? Tá mudo. Tá igual eu no começo. Sobre uma busca de peça efetiva no mercado. Olha, o que me passa na cabeça é jogadores que, né, provavelmente podem vir dessa, da zona, né, de conflito. O que não falta é uma ruma de brasileiro lá. Né? É... vixi, tem nome, ó. De cabeça aqui, rendeu, rendeu no começo, né, mas era começo, né, não foi o campeonato inteiro. De cabeça, e até se, eu vou até buscar aqui no nosso chat, é... falaram do... do grandalhão lá, Matheus Peixoto, no chat aqui, falaram. Por exemplo, se fosse ele, seria um bom nome, né, jogou... Betão, o Matheus Peixoto, é... eu vi uma notícia... Ele chegou do Brasil a semana passada. De Goiânia. Não, mas vi notícia da turma de Goiânia, que é... eu falei que era um estrangeiro, não, eu falei que era estrangeiro, não. Tem estrangeiro na lista, na lista, eu tô falando. Parece que Matheus Peixoto... Os times de São Paulo estão de olho nele, viu, Batão? Os caras estão de olho nele. Os times de São Paulo, tá? E, né, peixe pequeno não, são os peixes grandes, tá? É, porque é um jogador jovem que jogou, né, 25 anos, fez nove ou dez gols na Serie A, acho que foram nove. No Juventude, né, naquele momento ali, começo de campeonato, até o Juventude meio que teve que apelar pro Ricardo Bueno, né, pra fazer gol depois, né, e foi jogar no Metalist, né, Metalist Kharkiv, que é uma das cidades que, né, estão sendo mais atacadas, por sinal. Mas era a segunda divisão ucraniana, né, não era a primeira, pra ser um desse nome, né, o Metalist não tava na primeira. Outro nome de lá, vixi, tem algum nome aí, Rodrigo, me ajuda aí na lista de nomes que vêm da Ucrânia aí, por causa da situação da guerra, de atacante. Atacantes que vieram da Ucrânia? É, Matheus Peixoto é um que eu vi até notícia, né, não só de São Paulo aí, como você falou, mas vi que ele tinha chegado. Lembrando aqui no chat do Júnior Moraes também, né? Júnior Moraes, é, naturalizado, né, naturalizado ucraniano, tá, acho que faz, acho que ele deve estar a mesma quantidade que o Dentinho lá, de tempo, deve estar uns 10 anos lá na Ucrânia, fazedor de gol, né, muito fazedor de gol, em qualquer situação, né, não vou falar nem que é só no campeonato ucraniano, que eu lembro dele fazendo gol também em Champions, Lugue Europa, né, então, vem, eu acho que a única questão aí que eu acho que eu tinha visto. O João Pedro tá mandando que abrir o FIFA, Betão. O João Pedro foi o mesmo do Tajiquistão, porque eu não tô com chateado. O Júnior Moraes, o Júnior Moraes é ucraniano? Foi, foi naturalizado, jogou já quatro jogos pela seleção, quatro jogos e um gol. bacana, eu lembro do Júnior Moraes quando ele passou pelo Santos, Tô errado não, né, Betão? Antes que alguém me desminta isso. Não, não, Santander, Santos, um time menor da Ucrânia, que deixa eu ver se eu tô com aqui o Alistair. Deixa eu procurar, na verdade. Pois é. É Shakhtar, né, agora ele tava no Shakhtar. Quantas coisas ele fez ano passado, Betão? Ano passado? Ele legionou, né, então foi um número um pouquinho abaixo, não foi? É, foram 17, pela liga ucraniana, deixa eu ver aqui. na liga ucraniana, 2020 e 2021 foram 17 jogos, seis gols e uma assistência, lembrando, né, que a média são 30 e poucos jogos, ele teve uma lesão, não participou de metade da temporada, e nas copas internacionais foram quatro, quatro, que é a Liga Europa, no caso desse ano, quatro jogos, dois gols. Então, dá dez gols em 21 jogos, uma média boa, não uma média ruim, não. Mas, nas outras temporadas, né, comparado ao retrocedendo, né, 19 e 20, 27 jogos, 20 gols e oito assistências, 18 e 19, 27 jogos, 20 gols, 7 assistências, então assim, sempre foi um cara muito produtivo, muito produtivo, bom jogador. Tem muita gente na live falando sobre Rodionega, até o Alav Passi mandou um superchat, abraço pra ele, Rodionega já adaptou, sem dúvidas, né, Rodionega seria um grande nome. Não, totalmente. Tem gente sabida demais aqui nesse chat, viu? Eita, meu Deus do céu, isso é um perigo. Mas, enfim, enfim, Betão, em síntese, Betão, é isso, o Ceará está negociando nomes pra ser atacante pra sequência da temporada, tem que correr contra o tempo, faltam 10 dias pra contratar, dia 18 a janela fecha, né, janela, e vamos aguardar pra que o Ceará consiga contratar uma atacante de qualidade. Dos nomes que me, olha, me passaram os nomes bem legais na lista, viu? Galera lá do, das escolhas também, foi uma lista. fechar, né? Assim, pincelar o cara é fácil, né? Foi uma lista quase, aquela lista, eu lembro até do meme, é Empolgou, a famosa lista Empolgou. Empolgou, Empolgou. Gostei dos nomes, gostei dos nomes. Gostei dos nomes, achei nomes, alguns nomes bem interessantes, mas vamos ver se algum desses nomes fecham, né? Olha, hoje nós falamos de muita coisa aqui, viu, Betão? Você é doido, amor? Nós temos, nós temos mais de 600 pessoas nos assistindo, mas quase 600 curtidos, bora chegar nas 600 curtidos. Faltam 8. 8, né? Tem 650 e faltam 8 para chegar a 600, viu, galera? Falta pouco aí. Então, é basicamente, olha, é bom a pessoa ter anotado as coisas, que depois, alguém dá alguma informação, né? E aí, o camarada, foi não sei quem que falou, mentira, foi aqui no canal de rosa. Já falei, o cara se reuniu com o clube esse fim de semana. Gostou da proposta, gostou da ideia proposta pelo clube, achou interessante a procura do clube por ele. O empresário dele, turma que o cerca, gostou do que ouviu do Ceará também, mas o negócio não está fechado. Não está fechado. Fechado é quando assina, tá? O pessoal fica papapá, 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 e vai lá e tome, né? Então você me ajude aqui, né? Alguém botou aqui, fechado verbalmente, olha, fechado verbalmente é igual eu dizer, agora que eu estou casado com o livro, eu nem posso mais dizer isso, né? Mas é igual eu falar verbalmente que eu amo a Paola Oliveira, que eu estou casado com ela, né? Mas é verbalmente, né? Verbalmente, verbalmente, todo mundo quer muita coisa, né? Verbalmente, o Marlon é bom jogador, e pronto. Fechado verbalmente, né? Você me ajude aí, companheiro, né? Fechar verbalmente é igual eu dizer assim, não, vou fechar verbalmente a compra de uma casa lá no Alphaville. Fechei verbalmente a compra de uma casa no Alphaville. Né? Aí, né? É um negócio complicado, né? Já teve, já teve o caso Gilberto, já teve o caso Romero, já teve o caso Pablo, né? O pessoal não aprende, né? Adora ficar falando besteira, fuscado, conversa, conversa, conversa. Aí, quando dá pra trás, aí, né? Me ajude também, né? Aí fala que a gente é exagerado em Cavaleiro do Apocalipse, sempre falam isso. A culpa... Se tiver faltando a caneta, tem que... Ah, minha caneta, viu? A minha caneta é preta. Aqui a minha caneta está posicionada, tá? No futebol não tem palavra. Futebol tem, ó. Vou ensinar como é que é no futebol. Tem que assinar, sabe, putz, ele, Batão? Três. É uma do time, uma do empresário e outra do jogador. Três vias, tá? Três vias. E muitas vezes só chega em duas, viu? E tem, e tem jogador que assina três vias e foge. Eu só lembro daquele... Não é do seu tempo. É... Aquele... Aquele guto lateral esquerdo que era do Fortaleza. Tava perto de terminar o contrato, aí ele fechou com o Ceará. Ele assinou umas três vias. E não foi pro Ceará. Começou a confusão lá no Fortaleza que ele ainda tinha contrato ainda uns dias. O pau cantou pra lá, o pau cantou pra cá. Você sabe o que fizeram com o contrato dele, Batão? Hum, rasgaram. Você vai ficar aqui, você não vai pra canto nenhum. Né? Sabe o que me lembrou disso também? Lembra daquele Martinúcio que jogou no Penharol? Lembro, lembro. O Palmeiras fechou uns cinco anos seguidos com ele pré-contrato. Ele jogou em cinco equipes diferentes, menos o Palmeiras. Foi, tipo, ridículo. Tiago Neves, Tiago Neves também já fez isso, falou que assinou, foi pro outro canto, então é... Perigoso. É perigoso. Esse negócio que não falta é isso. Verbal, verbal, transitivo, direto, isso é mais pra matéria de português, não é gramático, não gosto de verbal, não verbal, né? Não, não sou fã da Paula Oliveira, sou do fã clube dela. A gente é uma grandiosa atriz, a Liv inclusive sabe disso, ela não tem zero ciúmes da Paula Oliveira. Se o Kleber tem fã clube, não é. Porque a Paula Oliveira não vai ter fã clube. É o chefe dele, né? Então, assim, volta a repetir, só dá pra cravar quando o cara assinar, só dá pra cravar quando o cara assinar. Então, lembrando que ele tá no Pacajus, inclusive, eu tava lembrando disso. Guto, três contratos, o cara falou aqui, é mesmo. Teve Guto, só o que tem é exemplo desse negócio de apalavrado. Apalavrado e nada, é a mesma coisa. Olha, você tem que assinar o papel. O Ronaldinho no Grêmio, pronto, maior exemplo. As caixas de som, as caixas de som, as caixas de som chegando. Minha nossa senhora, que coisa ridícula. É, tá no meu, não tá batando. Riquelme também, aqui no Brasil, o que não falta é apalavrado. O Ceará era o Sorato, todo ano o Ceará contratava o Sorato. Então, Betão, é básico, mas o Belete, o Belete se aposentou aqui, é diferente, Vino, é o caso dele, tá? Ele foi lá no CT, treinou e tal, é outro exemplo, é outro caso, tá? Me ajude aí, não foi assim não, o caso dele é diferente. Então, senhoras e senhores, essa é a notícia, vamos aguardar pra que o Ceará consiga fechar a contratação de um atacante o mais rápido possível. Será precisa dessa peça, tá? O Anelka, Anelka no Atlético Mineiro também é muito bom. A Anelka foi feio, ó. A Anelka foi feijinho, Sorato, Basílio, todo ano a turma vinha pro Ceará e nunca vinha. O Anelka até falou que nunca teve contato. João Ceará lembrou do Basílio, João Ceará, você tá velho, doutor. Ô meu doutor, você tá velho, hein? Um beijo pra vocês. É o Basílio atacante, o Caraquinha? Isso, também teve pra ver aqui 300 vezes. Não vou mentir que eu gostava dele, do pouco que vi, gostava dele jogando. Ei, Betão, e o Nicas, que tava treinando lá no piscino e ele tava lá em Porangabuçu? Tu não sabe dessa conversa não, né? Não, dessa eu não sei. O homem foi confusão pra mais de metro também, viu? Confusão pra mais de metro. O pior, o pior é que é que tem umas coisas que é tão evitável. Ele fechou verbalmente, já treinando, tinha uma nele treinando, correndo lá. No outro dia, proposta da Série A, bora, meu amigo, esse homem foi lá pro outro lado, pense numa confusão desgracenta. Foi briga muito, meu amigo. Então, né? E o pior é que aí é falta até bom senso, né, cara? Tu tá treinando, nossa, o cara tá treinando dentro. Nossa. Loucura, loucura, loucura. Então, Betão, olha, nós já falamos aqui hoje, tá? Agradecer a audiência maciça do canal do Vozão hoje. Nós já falamos aqui sobre Castrinho mantido na presidência, a eleição dele foi agora mais do que nunca regularizada pela justiça. Só que agora que não sai. Já falamos aqui sobre a partida do último sábado, e nós vencemos muito bem. Boa notícia. Somos o líder do nosso grupo. Tem que dar uma secadinha básica ali no CRB no joguinho dele, né? O empatezinho tá bom demais. Tá? Logística da Copa do Brasil. Logística da Copa do Brasil. Falamos aqui, né? Será que vai viajar dia 17 pra Campina Grande? Então, deve jogar aqui o dia 15 ou dia 16. Falamos aqui sobre dentinho regularizado e apresentado. totalmente feliz e emocionado, né? Chegou chegando. Diz que vai ser o 9, vem de 3 anos sendo 9 lá na Ucrânia, diz que o 9 é 10. Quem vai ser o 9 aqui é ele. Gostei do dentinho. Falamos aqui sobre... Tá assunto, mas senão vamos perder, me ajude. Lindoso, Lindoso já fez os clínicos. Em Porangabuçu, deve ser anunciado a qualquer momento com a camisa do Ceará, tá? Lindoso chegou, fez exames médicos, boa sorte pro Lindoso, já chega pra ser titular e falamos sobre 9, a contratação de um 9. O Ceará esse final de semana negociou, sondou vários nomes, volto a repetir, um deles conversou com o Ceará, gostou do que o Ceará propôs a ele, o empresário dele gostou do que foi proposto pelo Ceará, as conversas foram rá 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 rá. ainda, ainda, tá? Não assinou. Então, tenhamos calma e esperamos a definição do negócio pra falarmos do negócio. porque as últimas investidas do Ceará em atacantes não foram nada agradáveis então senhoras e senhores calma torcedores calma, mas o Ceará está buscando a contratação de um atacante, está assim certo? Betão, obrigado viu ótima noite pra você, um beijo pra você, pra doutora Bel abraço pros dois muito obrigado pela sua participação uma hora e meia de live, Betão primeiramente agradecer sempre a oportunidade de participar aqui, agradecer também o chat que está sempre interagindo, até brotou o Tajikistão, essa foi incrível Tajikistão é genial e também sempre um prazer estar aqui e hoje não faltou assunto não faltou resenha e assunto então estamos sempre aí e faltam 30 likes pra chegar 30 likes pra chegar aos 700 bora aí, bora lá bora lá senão a gente vai ficar aqui tá galilando até não chegar aos 700 se vocês querem nos ver bem longe vamos chegar aos 700 esse cara tem muitos gols por temporada? qual dos caras? que a gente falou ele quer saber do cara quer saber do cara se for o cara Júnior Moraes sim tem se for o cara Matheus Peixoto também tem rapaz que média do Matheus Peixoto tem 19 gols não, 19 jogos 15 gols o Júnior Moraes o Júnior Moraes essa temporada ele tem um jogo e um gol é uma máquina é uma máquina excelente e né tem aí como o Rodrigo falou tem uma lista que inclui até estrangeiros tem mais tem estrangeiro tem estrangeiro então assim não tá falando nome de ninguém não viu? aqui ninguém falou nome de ninguém não a gente comentou que o chat falou citaram nomes no chat e nós estamos falando sobre os nomes do chat tchau gente obrigado pela audiência quantos, quantos, quantos? só falta 9 não, não não se embora não só falta 9 9, 9, 9, 9, 9 papoca o dedo no like né, 9 deixa eu ver aqui me ajude aí, né bora chegar nessas curtidas aqui um abraço amanhã tem cobertura, hein amanhã o canal do Bozão está na cobertura da coletiva de imprensa do novo patrocinador do Ceará, tá? atenção nós estaremos lá no Caxalão diretamente do Caxalão fazendo a cobertura da coletiva não não como diz um colega meu não não deixe de perder você está doido? claro que você não pode perder tem que assistir assista ó eu trouxe um dado muito importante já que chegou a 700 diga Betão não, é porque chegou a 700 eu tenho que trazer o último artilheiro do Tajiquistão, né que eu fui procurar vai, vai, vai vai, pra terminar mesmo e o Kon Barotov olha que nome maravilhoso meu Deus com essa 13 partidas 20 gols brinca com o menino pelo amor de Deus tá bom senão o Rob vai lá atrás de um caído tchau tchau, tchau, tchau valeu gente hoje vamos encerrar do modo diferente que a voz da consciência tá sem luz eita é saindo, tá? tchau 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 tchau